O que é o Prisma Cosmetics? O que é o Prisma Cosmetics? Estamos há 25 anos no mercado, atendendo o consumidor final, profissionais da área de cabreireiro. Temos toda a linha de imóveis e todos os utensílios para atender o consumidor e profissionais da área também. No segundo ano de feira, estamos com os parceiros que nos estão apoiando também nessa feira. Dom Pell, Depimiel, Vult, Paris Lisez e Rasco. É muito interessante agradecer nesse período todo o nosso consumidor que nos deu esse apoio e fortalecimento da nossa marca. Muito obrigado a todos pela parceria.